Fala, moteleiros do Brasil! Hoje estamos aqui, mais um dia, nessa terça-feira, para conversar com você, moteleiro, para trazer conteúdo. Eu me chamo Roberto Baca Bruneto e vou trazer hoje um conteúdo sobre energia fotovoltaica. Vamos conversar com um especialista do segmento, parceiro da Infobac, já tratou de projetos em alguns clientes nossos. Vamos falar com o Carlos, especialista em energia fotovoltaica. Como a energia fotovoltaica pode reduzir custos e melhorar ainda mais o faturamento do seu motel. Beleza? Galera, se estão gostando do nosso vídeo, clica aqui no coraçãozinho, vão compartilhando. Se tiverem alguma pergunta sobre energia fotovoltaica, clica aqui no ponto de interrogação, faz a sua pergunta, que nós iremos responder ela no caminho do andar da live, ok? Vou aguardar o Carlos entrar aqui na nossa live, para chamar ele para conversar com você, certo? Trazer todo aí o diferencial e como seria a implantação da energia fotovoltaica no seu motel. Como você pode melhorar, reduzir as despesas do seu motel investindo em energia fotovoltaica. Beleza? Vou chamar aqui o Carlos, vamos ver como é que ele vai atuar aqui para a gente conversar com ele. Valeu? Carlos acabou de entrar aqui, vamos chamar ele para conversar com esse fera aí em relação à energia fotovoltaica. Beleza, Carlos? Estou te chamando aí. Aguardando o Carlos aceitar o nosso convite. Olá. Olá, Carlos, tudo bem? Como é que você está? Primeiramente, quero te agradecer pelo seu tempo em trazer conteúdo e compartilhar conhecimento para o segmento de motéis. Primeiramente, Carlos, gostaria que você se apresentasse aí para a galera, para o segmento. Quem é o Carlos e quem é a Magnani Energia Solar? Ok, boa noite, Roberto. Boa noite a todos que estão participando dessa live aí para a gente trocar informações e buscar conhecimento. Bom, meu nome é Carlos Alberto Magnani, natural aqui de Caxias do Sul. Represento hoje a empresa Magnani Luz e Energia, uma empresa que está há 50 anos no mercado, uma empresa bastante familiar, familiar há 50 anos no mercado, inicialmente trabalhando com material elétrico e iluminação e, lógico, sempre buscando inovação e as tendências do mercado. E lá por 2012, quando o ANEL liberou o uso da conexão da energia solar à rede, teve uma liberação da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, liberou esse uso da conexão, então o mercado pode começar a utilizar a energia solar fotovoltaica, de forma que tu gera a sua energia e joga ela para a rede, tá bom? Bacana. E quando começou, quando você viu esse nicho de mercado para começar a atuar com energia fotovoltaica? Como é que você teve esse estralo aí para trabalhar com a energia fotovoltaica? O sol, né? O sol é uma energia sustentável e inesgotável e ela é disponível para todo mundo, tá? Ela não te custa nada sair, todo mundo pode captar. Então, isso nos cativou muito porque tu pode ser autossuficiente na tua energia, né? Além da sustentabilidade, toda a questão do sol aí que é disponível a todo, não é um combustível, fóssil, que tem queima, essas coisas, o sol, ele é disponível e sem custo para o cliente. Isso faz com que a gente tenha, no nosso negócio também, né? Esse apelo sustentável ajuda muito, né? Além da questão da economia, tu tem esse apelo sustentável. E outro que é uma tecnologia disseminada no mundo inteiro, né? Em todos os países, é uma situação muito favorável que eu te diria que ainda, a nível de Brasil, nós estamos apenas no início, né? Tem um mercado bastante grande pela frente. Só de bola. Mas a pergunta que eu te faço, Carlinhos, é como você viu a necessidade de começar a atuar com energia fotovoltaica? Foi o cliente que te perguntou, que foi atrás, ou você viu isso como um nicho de mercado para o seu negócio? A ideia toda é o seguinte, né? Tu não vai ter mais custo com energia. Isso é uma grande sacada, né? Para todo e qualquer segmento, seja ele residencial, comercial, rural, a gente atua em todas as áreas, industrial, tu transforma aquela tua conta de energia, né? Não vai mais existir essa conta, né? Naquele tamanho que tu tinha antigamente. Então, é um grande... Ajuda a todo e qualquer segmento a economizar. Esse que é o grande sacada. Tu transforma um custo num investimento, tá? Eu acho que depois, no desenrolar da conversa, vocês vão ver que vão transformar aquela fatura da concessionária numa parcela de um financiamento com agente financeiro. Lá, pelas tantas, tu termina, tu não tem mais o custo da energia. Mas esse valor que tu pagaria para a concessionária, tu pagaria a vida inteira. É interessante. É muito interessante. Legal. E vamos lá. O que é energia fotovoltaica? Como é que é o processo que acontece aí de pegar o calor do Sol e transformar em energia? Como é que é o processo desse gerador? Conta pra gente aí. Roberto, assim, o Sol... Se chama energia solar fotovoltaica, tá? Que é de fótons, né? Então, é irradiação solar, tá? Não é o calor, é irradiação solar, tá? Tanto é que em dias nublados ou de muita nuvem, isso tu tá sempre gerando. Não na intensidade devida, mas tu gera. Então, os fótons estão aí, né? Na irradiação. Esses fótons, eles, ao chegarem até essa irradiação, até chegar no modo fotovoltaico, eles se transformam em elétrons. Logo depois que passa pela placa líquido de silício, né? É uma placa de silício, né? Se transforma em elétrons, que já sai logo depois, embaixo da placa, tem dois cabos ali, que já sai corrente contínua direto ali. Então, já é uma energia disponível ali, de imediato. Só que a gente não utiliza corrente contínua, então, existe um equipamento que se chama inversor, que vem logo após os módulos, que transforma a corrente contínua em corrente alternada, que é essa energia que todos nós utilizamos, tá? Legal, legal, bacana. Então, é a transformação da irradiação solar em energia contínua e depois transforma ela em corrente alternada para poder fazer a alimentação aí de toda a rede elétrica. É isso, então? É. É bem isso. E, assim, aquela energia que tu captou e já vem, passa pela placa e vem para o inversor, passa pelo inversor, tu já está usando ela durante o dia. Tu utiliza ela, tá? O excedente, tu vai ter que gerar mais, porque à noite, dias chuvosos, inverno, tu não gera tanto. Então, tu tem que gerar nos meses de maior irradiação solar para que tu tenha uma espécie de poupança. Então, o excedente aqui, ele vai para a rede, tá? Que a concessionária, ela troca o medidor lá que vai contabilizar esse teu crédito. Isso é tudo um produto, tem engenharia envolvida, um projeto elétrico que tem que entrar na concessionária, tudo dentro de normas e leis e projetos. Bacana, bacana. Então, assim, e por que, eu queria saber, por que o moteleiro hoje, ele deve investir em energia fotovoltaica? Quais são os benefícios que ele vai ter gerando a sua própria energia? O que se pede sempre antes, né? Em qualquer empreendimento, não só nos motéis, em todos eles, que se faça uma análise do que tu tem de consumo dentro do teu empreendimento, tá? O que a gente chama de eficiência energética, tá? O primeiro momento, hoje praticamente, né, todos a gente atende motéis, até para dizer, né, nós temos a nossa matriz é aqui em Caxias do Sul, né, na Serra Gaúcha, e nós temos uma filial, uma unidade em Torres, lá na divisa, que atende Santa Catarina também. Aqui a gente atende motéis, ali na região do sul de Santa Catarina também, a gente atende aí em Blumenau, em Joinville. se faz um estudo preliminar do teu consumo ali. Se tu puder baixar o teu consumo, através de LED, motores, equipamentos lá, que sejam utilizados na parte de alimentação, tudo que tu conseguir reduzir de consumo, vai fazer com que o teu custo do sistema solar seja menor, porque tu vai consumir menos energia, tá? Isso é bem interessante, então, é um estudo de eficiência energética, tá? Bacana. E quem é que faz esse estudo de eficiência energética? Você tem uma equipe que faz essa análise, Carlos? Sim. Nossa empresa nasceu ali, né, da questão do material elétrico, da iluminação, dentro da indústria, da construção civil, então a gente tem toda a expertise para esse tipo de situação, que era já o nosso trabalho, né? Depois a gente incorporou a energia solar. O que é interessante da energia solar, então, que tu... Para te fazer um cálculo da necessidade, né, tu tem que saber o consumo, então, do teu local lá. Isso tu vê através da conta de energia. O que a gente precisa? Uma conta de energia. Lá na conta de energia, acho que vocês estão lembrados, lá tem o histórico de mês a mês ali de consumo. Depende a concessionária, a Celesc tem de uma maneira, tem muitas cooperativas de energia. Aqui no sul, nós temos a FGE, temos a CE, mas todas elas têm o histórico de todo mês. se pega esses 12 meses ali do histórico e se divide e ali tu tem a média de consumo do ano, né? Em cima da média de consumo do ano, tu calcula o tamanho do sistema. Esse tamanho do sistema vai definir a potência dele em quilowatts. E esses quilowatts vão definir quantos módulos tu precisa colocar. Por isso que tem todo um estudo de engenharia, né? Tanto da parte de engenheiro elétrico, tanto da parte de engenheiro estrutural também, para ver a capacidade do telhado, tamanho, posição, né? Então, existe um envolvimento muito grande aí de técnicos para definir esse projeto. Legal, bacana. Então, primeiramente, eu preciso levantar qual é o meu custo que eu tenho de energético, quanto eu gasto de energia dentro do meu motel, para depois fazer um cálculo para saber quanto eu preciso ter de placas e quanto eu preciso fazer essa gestão para ser se eu tenho uma autonomia ou se eu vou ser simplesmente uma redução da minha conta energética. É isso? Exatamente. Tu tem que ter esse cálculo. Mas é bem simples assim, Roberto. Nos enviando uma conta de energia, a gente já tem toda a informação necessária para eliminar ali. Inclusive, botando o endereço ali, a gente tem a coordenada geográfica que define a irradiação naquele lugar, porque muda a irradiação de lugar para lugar. Na nossa região, aqui é 4,79. Na região de Brumenau, de Joinville, é na faixa de 4,4, 4,5. Porque quanto mais alto, aqui nós estamos a 840 metros de altitude. Então, mais próximo do sol, aqui tu precisaria menos módulos que precisa ir. Entendeu? Então, o local define muito também o tamanho do sistema que vai ser feito. E a viabilidade, sim, através da conta de energia, sabendo a potência do teu sistema, vai dar o número de módulos e saber se esses módulos, o telhado, o local onde vai ser instalado, tem capacidade para suportar todos esses módulos. Bacana. Não necessariamente assim também, porque tu pode instalar em outro local. Tu gera num outro local para consumir em outro local também, tá? Existem várias variáveis aí também nessa questão da energia solar fotovoltaica. Como é isso que eu poderia produzir isso em outro local? Explica um pouco melhor. Eu poderia ter um outro terreno que estaria gerando esse parque energético para depois consumir em outro local? Explica um pouco mais essa parte para nós, Carlos. Tu tendo esse outro local dentro do mesmo CPF ou CNPJ, né? Sendo um local da mesma empresa ou do mesmo negócio, mesmo CNPJ, tu pode gerar lá e consumir em outro local, tá? A única coisa que acontece que tu está gerando num lugar e consumindo no outro, tu vai ter que ter a transmissão dessa energia, né? vai ter uma compensação tu gera num e compensa no outro. Aí se paga um imposto sobre essa transmissão, tá? Às vezes, quando não se tem o espaço, mas é raro isso acontecer, mas quando não se tem o espaço necessário, essa é a alternativa. Mas normalmente, principalmente no ramo de motéis, que esses espaços são maiores, são mais amplos, né? É bem viável, tá? A gente nunca encontrou situações que não fossem viáveis. Tem uma área de telhado bastante ampla, né? E hoje você atua com quantos motéis aí faz parte da carteira da sua empresa aí para os moteleiros se sentirem mais em casa aí com o nosso bate-papo? Hoje, aqui na região, nós atuamos grandes motéis, tem em torno de seis aqui na região, tá? E lá na região de Torres, nós estamos finalizando dois, já tinha mais dois, os quatro motéis lá, em torno de seis motéis aqui, tá? Mas a carteira é de... Não existe restrição assim de negócio, sabe? A residência do proprietário, qualquer negócio pode receber energia solar, fotovoltaica. Hoje a gente tem mais de mais de trezentos sistemas instalados, tá? Em termos de módulos, assim, para vocês terem uma ideia mais, um exemplo, são vinte e cinco mil módulos daqueles solares já instalados, então, nós já temos uma expertise bastante grande, tá? Bacana, não, isso é muito importante, até para os moteleiros ficarem mais tranquilos, porque se você já fizer um projeto com outros motéis, fica mais fácil a interpretação e também entender a necessidade no quesito da motelaria, é, entendeu, Ricardo? Por isso essa é a minha pergunta. Bem, bem tranquilo, assim, porque esse corpo técnico também, assim que é acionado e vendo a viabilidade do negócio, eles, também a gente pega esse corpo técnico e vai até o local e vê todas as necessidades lá, tá? Bem, um projeto bem técnico, né, bem especializado. Bacana, bacana. Bom, vamos lá, a pergunta agora é o seguinte, eu quero implantar energia fotovoltaica no meu motel, como eu devo fazer? Eu gostaria que você explicasse, indo passo a passo, qual seria o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, tem um passo a passo bem detalhado para que os moteleiros que querem investir em energia fotovoltaica e reduzir as despesas do seu motel, saiba o caminho das pedras? Primeira coisa, né, Roberto, bem tranquilo, a conta de energia. O primeiro passo é disponibilizar a conta de energia. Eu já havia adiantado anteriormente, né, mas é, dentro da conta de energia tem todas as necessidades de informações que a gente precisa, que é o consumo médio do ano, o tipo de consumo, se tu é classe A, classe B, posição geográfica, tipo de concessionária, porque de uma para outra muda às vezes as regras, tá? Enfim, o primeiro passo e bem simples é o envio da conta de energia, tá? Aí a gente faz uma proposta preliminar e nessa proposta ali vai aparecer quantos módulos vai, tamanho da área necessária para a colocação desses módulos, peso, principalmente o peso que vai, alguns lugares tem que fazer um reforço estrutural no telhado, outros lugares o telhado já está preparado para isso, e a gente olhando a posição geográfica já consegue calcular a posição do módulo naquele telhado, tá? Se tem que fazer um ângulo maior, um ângulo menor, tudo isso já é definido inicialmente ali, tá? Bacana, vamos criar um exemplo de um consumo médio de um motel aí que você tenha feito recentemente, vamos usar como exemplo aí se você consegue abrir para a gente aí um exemplo e seguir o passo a passo, quantos modos, o que que ele operou e qual foi o resultado que ele teve em relação à economia energética gerada. O que que tem que acontecer assim, essa parte mais mais técnica, a gente, eu, não é ilegal passar ela dessa forma assim, por causa, tu acaba se comprometendo com uma informação que às vezes não é real. cada caso, Roberto, é um caso específico, tá? Que nem eu te mostrei ali. Mas eu vou te dar um exemplo assim, ó, hoje, o que que acontece? A ideia é que tu vai transformar aquela tua conta de energia, que seja seis mil, sete mil, oito mil, tu vai pagar ela a vida inteira para concessionária, tu pagaria ela a vida inteira. A gente faz o cálculo ali do teu sistema que custe lá trezentos mil reais, quinhentos mil reais, tá? Aí tu parcela isso através dos agentes financeiros, hoje eles têm, é muito favorável hoje a questão solar com os agentes financeiros, tá? Com as cooperativas de crédito, com os bancos também. onde tu transforma aquela tua parcela que tu pagaria para a concessionária num financiamento, tu não tira dinheiro do banco. Aquele valor que tu pagaria para a concessionária, tu paga por investimento. Hoje, um payback médio, médio, tá? Isso é importante, isso talvez ajude bastante, em torno de três anos a taxa de retorno do sistema solar, tá? Três anos, três anos e meio. que tu financia ali com os juros de banco e tal, que isso se transforme ali em quatro anos, tá? Quatro anos e alguma coisa. Esse valor tu pagaria para a concessionária, sempre, a vida inteira. Tu finalizando esse teu financiamento junto a gente financeiro, tu não tem mais essa conta de energia, entendeu? Então, esse é o, ajuda muito a você economizar, esse é o grande lance. Praticamente, tu não desembolsa valor do teu bolso, né? Logicamente, a economia vai até 95% de economia em alguns casos, alguns giram entre os anos de 85, 90, porque tu vai gerar durante o dia, vai consumir, tá? Gera lá nas tuas placas e consome. Aquele excedente que a gente falou antes, vai para a rede. a concessionária vai trocar o teu medidor lá no momento do projeto, tudo, depois de instalar o sistema. Esse medidor, ele vai contabilizar aquilo que tu jogou para a rede de energia excedente. À noite, tu não está gerando. Tu vai trazer essa energia de volta. Quando tu traz de volta, tu paga esse imposto sobre essa energia que tu está trazendo de volta, no caso da CELESC é assim, a RGE aqui é assim, a CE, que é uma outra concessionária aqui, ela não tem esse imposto na volta. Então, tem que estudar caso a caso. Algumas cooperativas também não tem. Então, tu transforma um custo num investimento. Com o payback definido, ali junto ao agente financeiro, do pagamento desse teu sistema solar, após isso aí, tu só vai ter aquele custo daquela energia que tu gerou e depois tu tem que trazer ela de volta. Entendi. Mas vamos lá, vamos tentar criar uma simulação aí para os moteleiros. Eu não é, o pessoal aqui já é bem entendido nessa parte, eu gostaria de criar um exemplo, Carlos, de entender um pouco mais, por exemplo, eu vou ter uma, eu tenho uma conta aí de energia de 6 mil reais por mês, quantos módulos eu vou precisar para fazer, esse tipo de exemplo que eu gostaria de estar trazendo para a motelaria. Você consegue trazer isso para a gente? Roberto, isso é uma plataforma que tu tem que jogar lá dentro essa informação, assim ela não é um cálculo aqui que eu faça, sabe? Ah, entendi, entendi. Tem a irradiação do local, tem essa angulação de telhado, tudo isso muda, tá? Entendi, entendi. Não posso te dar uma informação superficial, assim. Ah, entendi, não, beleza. O que a gente precisa, até porque, o que a gente precisa é uma conta de energia e sem compromisso nenhum enviando a conta de energia, a gente tem, em dois dias, aí já elabora essa proposta preliminar e em cima disso aí, sim, aí vem as dúvidas, a gente vai trocando informações, tá? Bacana, bacana. Porque é muito suscetível de mudanças, tá? Entendi. E essa, a pergunta que eu te faço em relação a isso, é possível conseguir cobrir todo o valor da minha conta de energia ou eu devo partir para o investimento de fazer um parcial da energia só para ter uma redução da minha conta do motel? Qual é o mais vantajoso aí em relação a isso? tem casos, né, que tu consegue plenamente suprir toda a tua conta de energia, tá? Tu suple ela de forma total e tem casos que não. Vou dar um exemplo aí da região de vocês, até uma lei aí que a Selesc, sistemas acima de 75 quilowatts pico, que é uma conta acima de 6.500 reais, tá? mais ou menos isso, eu acho que a taxa de vocês deve ser 0,85, 0,90 aí de energia, então sistemas acima de 75 quilowatts pico, que é uma conta de 6.500 reais, a Selesc, ela já pede aí a demanda, tá? Tu vai ter que contratar a demanda, tá? Então aí tu já vai ter um custo extra, além da geração solar, aí tu contrata a demanda de acordo com a tua necessidade, 800 reais, mil, 2 mil, depende de cada conta, tá? Mas acima de, abaixo de 75 quilowatts pico, tá? Que é um sistema de 6.500 reais, aí tu não precisa contratar a demanda, aí tu só vai ter aquele custo que a gente falou antes de quando tu está trazendo a energia, vamos chamar assim, de volta, né? Tu vai pagar o imposto sobre isso que é em torno de 30% sobre o quilowatt. 30% sobre o quilowatt, beleza, bacana. Em relação à manutenção dessas placas, que tipo de problema o moteleiro tem que prever na usabilidade das placas solares na geração de energia? Uma excelente pergunta, Roberto. O que é a manutenção disso? É muito simples, tá? Tem um exemplo mais simples, assim, o que é uma placa fotovoltaica? Ela tem a placa de silício e em cima ela tem um vidro, tá? Esse vidro é um vidro altamente resistente, né? Impactos a... Esse mesmo módulo é usado no mundo inteiro nas diferentes tipos de intempéries, seja no Alasca, no deserto, em qualquer lugar do mundo é utilizado o mesmo módulo, tá? Tem ensaios ali de esferas de gelo a 100 km por hora numa distância de 2 metros e tal para... Não é o caso de vocês, mas nós aqui temos muita chuva de pedra, né? Então, ela resiste tranquilamente a tudo isso. A manutenção disso é, por exemplo, tem lugares que é mais intenso porque chove e tem uma poeira, né? cria-se uma certa película ali com o passar do tempo, é que nem se fosse chover num vidro aí, num vidro qualquer, chovendo, pegando poeira, fica uma pequena película ali. Com o passar do tempo, isso vai se tornando um pouco mais espesso e acaba inibindo um pouco a geração. Então, a manutenção é uma manutenção bastante simples, é água normal, no máximo um detergente neutro, nada mais do que isso, mas água de mangueira, não é com jato d'água, tá? É água de mangueira, uma vassoura apropriada ali com uma esponja ou com um pano, limpando todos os motos. Depende do local onde está instalada essa usina, requer uma vez por ano, duas vezes por ano essa limpeza. Temos locais aqui que tem usinas que são próximos de estradas de chão, próximas, onde levanta muita poeira, tem muito tráfico de veículos, aí requer mais limpeza, duas vezes por ano, onde tem posto de combustível, porque a gente faz muito posto de combustível, tem muito movimento, mas em geral nos motéis aqui é uma vez por ano, tá? Lógico, depende de onde ele estiver localizado e a incidência de poeira, essas coisas assim. Bacana, então quer dizer que só, pode falar. A própria angulação da utilização dos modos voltaicos já, com a chuva, já propicia a limpeza. Entendi, então a parte da limpeza das placas solares ali é só a parte da higienização mesmo, que elas voltam a atuar de forma correta. Não tem uma... Em relação à substituição das placas, qual é o tempo de uso das placas? Elas têm uma validade? Como é que é? Sim, vamos lá, interessante. O nosso sistema, como é um mercado muito promissor hoje, o mercado... Hoje, para vocês terem uma ideia, o mercado solar não corresponde a 2% da matriz energética do Brasil. O resto é hidrelétricas e outras fontes de energia. Não chega a 2%. Então, é um mercado que tem um crescimento bastante grande. Isso atrai muita gente para o mercado. Eu vou chegar ali na questão das garantias. Nós optamos por ser parceiro da WEG. Nós somos integradores e distribuidores e somos homologados para instalar sistemas da WEG, que é uma empresa de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul. Sim. Acho que eles conhecem e bastante confiável. É uma empresa que está há 60 anos no mercado. Nós podíamos estar importando também, importando os modos, estar importando os inversores, assim como muitas empresas fazem. Mas nós optamos ter uma empresa do porte da confiabilidade da WEG justamente para transmitir essa segurança e confiabilidade ao cliente. Por quê? Um sistema em 25 anos, em 25 anos, ele gera 80% da performance ainda. As garantias deles são nos modos 10 anos de garantia, garantia, então a garantia é WEG. No inversor é 5 e 7 anos, 5 anos no trifásico e 7 anos no monofásico, também garantia WEG. E a gente dá garantia de 6 meses na instalação, qualquer probleminha que venha acontecer ali. Mas o sistema solar vai te acompanhar a vida inteira. É uma obra civil que vai estar ali como teu empreendimento. vai que lá pelas tantas deu um problema. Por isso que é bom ter empresas confiáveis próximo de ti, que fizeram esse teu projeto. Por isso que a gente associa a nossa marca, uma empresa de 50 anos de mercado e mais a marca da WEG com 60 anos para transmitir ao cliente essa confiabilidade na aquisição do sistema solar. A gente sabe muito bem que é um mercado em expansão e tal e ter muita empresa que aqui 2, 3 anos o mercado estabiliza e eles não ficam mais no mercado. Isso aconteceu com outras tecnologias, isso acontece seguidamente. Mas nós tratamos isso assim que é uma obra civil que vai estar com o cliente a vida inteira e tem que ter parceiros confiáveis próximos. Bacana. Mas em relação à substituição, por exemplo, falou que o inversor é o menor tempo de garantia que vocês atuam fora a mão de obra. Esse inversor ele tem que tipo de problema ele pode causar que eu possa detectar com o tempo? É necessário por exemplo eu criar um plano de manutenção preventiva? Como é que é? Esses inversores da WEG são da marca Huawei a mesma fabricante lá dos iPhone não é dos iPhone dos celulares ela está ela fabrica inversores há mais de 30 anos tá? Então a WEG também buscou no mercado empresas bastante confiáveis no inversor porque inversor é a alma do negócio ele vai captar energia corrente contínua vai transformar em corrente alternada. Todos os inversores eles têm são conectados pela internet tá? Cada cliente vai receber recebe junto no término da obra ali tu vai acompanhar a geração da tua plataforma através do teu mobile ou através do teu computador e ali dá o dia a dia mês ano toda a tua geração tá? E nós da Magnani nós temos uma plataforma de monitoramento que tem todas as usinas estão lá tá? A gente acompanha todas as usinas lá se porventura dá algum problema a gente no mesmo dia no máximo no outro dia já fica sabendo tá? e já aciona o cliente pra isso mas é raríssimo a gente tá aí há 10 anos no mercado é 8 anos nesse mercado até o momento de inversores a não ser um inversor que caiu e danificou mas não houve problemas mas assistência técnica é WEG tá? Essa é é bem importante né? Deve ter aí na região de vocês praticamente todas as cidades tem assistência técnica WEG então a resposta caso aconteça algum problema é muito rápida diferente de importadores que às vezes quando é que tu vai achar o cara nem existe mais aquela história toda tá? E os inversores no máximo é Jaraguá do Sul que é aí muito próximo né? Pra alguma situação mais rápida Bacana e os inversores pelo que você me relatou ele é peça-chave aí no processo da geração da energia né? Sem ele nada acontece e é muito bacana você ter essa plataforma de acompanhamento do inversor e da geração energética porque você pode acionar o cliente caso ele não esteja gerando energia conforme já vem uma média projetada pra ele produzir né? Então vocês tem esse monitoramento e esses alertas que é bem bacana eu literalmente eu não sabia que existia essa integração dessa forma né? E me diz uma coisa o próprio cliente também tem esse alerta ou é só vocês que fazem o alerta ao cliente por exemplo quando não tá fazendo a geração energética configurada? Vocês o cliente recebe lá vai receber a informação diariamente ele pode olhar ele vai ver que um dia parou de funcionar ele vai perceber ali que não teve geração tá? Mas isso é um exemplo que eu tô dando mas nós aqui dá alertas tá? Como é que funciona essa? Falaste bem aqui nós somos não existe outra empresa até agora que tem essa plataforma de monitoramento a gente nos seis primeiros meses dá essa plataforma de acompanhar a gente acompanha tá? E depois disso essa plataforma tem tem uns três meses aí que a gente tá com ela tá? Então tá na fase inicial aqui alguns meses depois a gente vai ver de que forma vai repassar isso pro cliente ali de que forma vai ter um custo mensal baixo pra gente ter esse acompanhamento pra ele tá? Mas vai dar um start aqui lá na nossa tela de monitoramento lá vai aparecer uma um startzinho vermelho lá na usina lá do motel tal imediatamente a gente já entra em contato pra ver o que que é tá? 99% das vezes é conexão da internet ali que falha tá? Isso é importante então tem que ter sempre uma internet bastante boa no local e quanto aos inversores também a WEG tem a possibilidade de que eles chamam aquela garantia estendida tá? Que através de um investimento um pouco maior ali tu pode investir tu pode garantir por mais 5 anos a garantia do inversor bacana eu estive num cliente um tempo atrás ele estava instalando a parte da energia fotovoltaica não sei se foi contigo ou não mas ele estava colocando lá os inversores e ele ocupa um certo espaço né na geração de energia né então ele tem que ficar abrigado do tempo ou ele pode ficar no tempo esses inversores como é que é? o inversor o tamanho dele é pelo tamanho do sistema né conforme maior a necessidade de módulos maior o tamanho do sistema maior o inversor ele é calculado pela potência que tu necessita aí no teu empreendimento aí vai aumentando o tamanho do inversor lembrando que todos os módulos lá em cima vão ser conectados um a um com os cabos que esses cabos vão descer até esse inversor então tem que ter toda a estrutura de cabeamento né dos módulos que vão ter que vir através de uma eletrocádia de uma tubulação pra chegar até os inversores os inversores IP65 então eles podem ficar expostos ao tempo protegidos tá logicamente que que não se aconselha isso se aconselha botar no lugar interno né um lugar mais específico protegido tá mas ele é IP65 e ele gera um um certo calor mínimo mas gera também então ele não pode ficar em lugares confinados tá esse espaço sim é definido pela potência e tamanho do teu sistema bacana normalmente normalmente se coloca lá junto com a casa de máquinas coisas desse tipo né que tu tenha o monitoramento ali que tu com a internet chega de forma mais fácil legal interessante e hoje o que você mais tem instalado são são sistemas que a parte é é parcial ou é mais é um controle total de cobrir o valor da conta energética qual é hoje o que você mais tem feito tá me ouvindo tá me ouvindo Carlos deu uma trava opa voltou tá me ouvindo Carlos tu falou a pergunta é se é geração total ou ou não total o que você mais tem instalado aí no nos clientes que você tem atuado praticamente é geração total total sempre consumo né só vai ter aquela parcela de quando compensa ali né quando traz de volta mas é muito viável hoje a instalação de geração solar fotovoltaica aí é uma situação bastante favorável ajuda a economizar né o que que os benefícios hoje são muito grandes pra isso principalmente agora nessa época aí da da estamos passando aí tem isenção de IOF nas transações bancárias né depende do agente financeiro chega até oito meses a taxa de pra tu iniciar começar a pagar tá então nesse meio tempo tu acaba tendo pela dificuldade que tá o momento né estão estendendo mais né o início dos pagamentos aí tu que opta né acaba tendo um capital de giro nesse momento as taxas são bastante atrativas tá as taxas são bastante atrativas existem linhas específicas aí pra geração solar né então é um momento pesar de tudo que tá acontecendo aí também é um momento favorável pra investir na energia solar porque aquela história que tu não tira dinheiro do bolso transfere um custo pro investimento bacana e em relação a parte do você entrou ali na parte dos incentivos fiscais ali dos benefícios que as operadoras de crédito estão dando aí para os empresários investir em fotovoltaica pode relatar um pouquinho mais esses incentivos que o pessoal tá tendo que você tem sentido aí do comércio financeiro sim começar assim é interessante entender que o sistema solar se trata de uma usina você vai ter uma usina uma geração ali uma usina de geração de energia e como tu tem uma usina quando esse kit tu recebe o kit pronto lá que é os módulos inversores a estrutura é uma unidade só isso configura como sendo uma usina tá e aí tu tem isenção de ICM e de IPI parte daí se tu fosse comprar separado como os módulos do um inversor do outro aí vai incidir ICM e IPI sobre a negociação então o kit a usina então tem isenção de ICM e de IPI e nesse momento os benefícios são esse que é a isenção do IOF que em alguns casos se eu não me engano hoje é 1,88 por aí o IOF nas transações tu já não teria esse custo inicial e esses benefícios que todos os bancos estão dando nesse momento de alastrar o início dos seus pagamentos criando esse capital de giro as taxas bastante atrativas também eu sei que alguns casos falam em FINAMI e BNDES mas aí tu entra numa outra num outro canal que quando tu entra no FINAMI e no BNDES os produtos tem que ser nacionalizados é 70% de nacionalização e o sistema solar ele é todo importado tu até pode nacionalizar ele mas os custos da nacionalização não valem a pena em relação a tu fazer o sistema normal através dos agentes financeiros normais vou dizer hoje nesses 300 sistemas que a gente instalou todos eles 95% é através de agentes financeiros todos todos eles foram buscar capital financeiro próprio para poder investir em energia fotovoltaica né é claro a não ser os residenciais Roberto ali de custo mais baixo ficar a banca e tal o cliente mas quando entra na questão de serviços comércio indústria agro é sempre através de agente financeiro e parcelando sempre na medida do tamanho da tua parcela da mesma conta que tu pagaria para a concessionária ou até um pouco menos às vezes aí tu alasta porque os financiamentos podem ir até 10 anos até 10 anos mas eu te diria que fica em média de 4 anos 4 anos e meio no máximo aí quando tu transferindo o valor que tu pagaria para a concessionária transferindo esse mesmo valor para a parcela do agente financeiro legal e você me disse antes ali que o tempo de retorno do investimento gira em torno de 3 anos a 3 anos e meio então após isso a concessionária vai ter que me pagar na realidade o valor que eu estou gerando de crédito para ela como fica isso eu recebo na minha conta como é que é essa usabilidade do crédito aqui no Brasil não existe a concessionária que ressarcie em valores tu fica muito crédito certo podia estar girando dinheiro aí era o sonho aí nós seriam os telhados seriam completamente descobertos pois é acho que eu vou ter que fazer lá no meu telhado se valer a pena fazer isso eu vou botar lá no meu também mas tudo certo mas hoje o mercado ele é bastante atrativo mesmo porque o payback assim é 3 anos está surgindo casos de 2 anos e meio quando a gente iniciou há 8 anos atrás Roberto até por curiosidade era de 8 a 9 anos o payback de 2 anos para cá mudou eles estão favorecendo muito o uso até da energia o próprio mercado internacional fez com que baixasse mas o que acontece se tu fosse porque a energia em média sobe 12 a 13% ao ano o custo da energia o payback que a gente coloca ali que é aquela taxa de depreciação ano a ano também que dá 0,5 0,6 ao ano mais o custo da energia que aumenta em torno de 12% ao ano a tendência que aumente mais que em 3 anos no máximo 3 anos e meio de 2 anos e meio a 3 anos e meio é o teu PEC que é payback a taxa de retorno quando a gente apresenta a proposta tem uma lá se apresenta essa taxa de retorno do payback logicamente que quando tu faz um financiamento essa taxa vai um pouco além porque tu vai pagar os juros do banco então por isso que se estima que em 4 anos 4 anos e meio tu pagou para o agente financeiro depois disso tu não tem mais essa conta o que que tu vai ter os créditos da energia que vão ser jogados na rede é créditos em quilowatts que na tua conta de energia aparece esse teu crédito tu tem 60 meses para gastar esse crédito isso é lei da ANEL que é a Agência Nacional de Energia Elétrica que vale para todos os concessionários tu tem 60 meses para gastar esses teus quilowatts mas como tu calcula um sistema de acordo com a tua necessidade de consumo no espaço de um ano tu vai consumir essa tua energia tu vai estar jogando mas tu vai estar consumindo é porque fica aquele receio vamos colocar assim igual aposentadoria tu vai pagando e alguém fica com o teu dinheiro no final então essa é a grande preocupação se eu tenho uma uma vou colocar a palavra não dependo eu tenho a suficiência energética para me sustentar porque quanto tempo eu vou levar para consumir o que eu gerei mais de lucro nessa história toda então fica fica bem ao ponto correto de colocar fazer esse alinhamento em cima disso para que eu não consuma não produza mais do que eu possa consumir seria essa então a jogada que seria feita é bem por isso lembra antes que eu te falei que a gente pega a conta de energia lá e vê mês a mês quanto tu gastou no ano por isso que é 12 meses ali vai dar a tua média de consumo e aí essa média de consumo é o que tu vai gerar tu vai gerar essa média para suprir esse teu consumo de todo ano aí então esse cálculo ele é bem preciso e o que que acontece muito ah esse ano eu estou gerando eu estou consumindo 5 mil reais tá mas a minha ideia é ampliar o motel eu vou botar mais equipamento hidromassagem sei lá o que né vou ampliar aí por isso que é daquela conversa ali com né de troca de informações se coloca um inversor de maior potência para que quanto tu for fazer esse investimento de maior consumo esse inversor já esteja homologado lá na concessionária para tu receber mais modos porque esse inversor todo esse sistema solar é um projeto que entra na concessionária no caso de vocês em alguns casos na Celeste é um engenheiro elétrico que é responsável que ele vai entrar com o projeto que vai saber que o motel tal lá vai ter 75 kilowatts de inversor lá tá mas agora ele não vai estar usando 75 kilowatts de inversor ele vai estar usando 40 kilowatts mas futuramente ele vai ampliar e vai precisar usar esse 75 kilowatts daí o projeto já está liberado na concessionária não precisa fazer um novo projeto são estados novos necessários é bem interessante então sempre eu tenho que fazer uma dimensão de inversor sempre um pouco maior visando o investimento de aumento de platas e qual é essa proporção para a gente fazer a nossa finaleira aí Carlos o que que acontece a gente faz o cálculo ali né da média de consumo do último ano lá né deu 5 mil reais de consumo aí conversando aí com o cliente ah eu acho que eu vou aumentar em 30% meu 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 consumo aqui porque vou instalar um ar-condicionado isso e aquilo e aí a gente faz o cálculo do inversor sobre essa aumento futuro de consumo tá mas isso tem que ser feito cálculos tá feito cálculo né uma média que o pessoal tenha feito ah eu vou subir um crescimento 30% eu vou subir 50% vou colocar um inversor maior devido que eu vou estar aumentando meu consumo energético isso tem que ser pensado antes então sim tem que ser estruturado junto com o cliente né sempre da do que que ele vai utilizar mais de energia daqui um x tempo tá legal 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 e depois tabelas pra isso tabelas ali de equipamento e consumo né que tu consegue definir aí a potência necessária tá aí tu bota o inversor já pra isso e os módulos não os módulos tu vai colocando depois senão tu vai fazer senão tu vai gerar aquilo que tu falou antes pô eu vou gerar muito mais e não vou usar né entendi entendi e essa mudança depois ela é muito complicada por exemplo eu fiz um valor x agora o meu inversor chegou no limite da sua da sua geração de energia como é que é o processo pra aumentar o inversor é um novo projeto se tu tem o projeto no limite tem que entrar com um novo projeto o teu projeto atual é no limite por isso que a gente sempre coloca pro cliente buscar porque se tu botar um inversor um pouco maior ele tem um custo um pouco maior que aquele da tua necessidade atual e até vou te dizer em termos de concorrência se outra empresa lá te calcula que o teu inversor no teu limite é um preço enquanto se tu bota um inversor um pouco maior ele é um pouco é outro preço a tua proposta então é sempre bom deixar claro não tem várias empresas aqui que querem no limite aquilo ali deu mas tem outras não que projetam um crescimento então aí tem que colocar um inversor de maior potência que tenha um custo um pouco maior se não depois ele vai ter que gastar com um novo projeto com um novo tempo um novo time jogar o inversor fora que isso não se aproveita eu acredito que se você troca Roberto Roberto não aí tu os inversores tem vários tamanhos de acordo com a tua potência aí tu acrescenta um inversor naquela tua nova necessidade de consumo ah entendi então você coloca mais um inversor apenas para poder fazer a geração bacana bem legal tem que fazer todo o projeto papapá toda aquela história ali 30, 40 dias ali que fica dentro da concessionária andando lá então legal estamos entrando nos minutos finais aqui Carlos eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os moteleiros de de relação a investimento a energia fotovoltaica olha é um mercado bastante interessante né uma coisa assim na finaleira que eu quero dizer para vocês também que os veículos elétricos é uma tendência muito próxima de nós inclusive a gente sempre tem que pensar um pouco na frente né existe os carregadores veiculares também né imagina um motel o sistema solar já ajuda a economizar um monte no motel não vai ter aquela conta depois de um tempo né tu vai ser autossustentável em energia tu vai ter o apelo da sustentabilidade que é um marketing bastante positivo e é um diferencial até para um determinado público de consumo né para motéis né imagina tu botando um carregador veicular dentro de uma unidade né do motel e oferecendo isso para o cliente tá porque tu vai gerar tua própria energia tu não tem o custo da energia e tu vai beneficiar o teu cliente ali com carregar seu veículo elétrico a gente tem que pensar um pouco às vezes eu sei que todos os negócios tem suas particularidades mas existe possibilidade de tu agregar situações do solar dentro do teu negócio que até para trazer público né para movimentar inovação né isso a gente tem utilizado bastante aqui pô vem aí tu não vai vai ter mais gasto com combustível né bacana então fica a dica aí para a motelaria invistam em sistema fotovoltaico que vocês vão ter um bom retorno do investimento três anos três anos e meio é um curto espaço de retorno de investimento eu acho muito atrativo e você como idealizador dessa plataforma para poder trazer resultado eu vejo que é muito importante poder monitorar a tua carteira de clientes beleza Carlos um grande abraço muito obrigado pelo seu tempo na quinta-feira pessoal teremos o Eduardo do Luve falando com a gente trazendo todas as novidades do segmento moteleiro e como ele criou o motel dele um negócio sustentável grande abraço e até quinta-feira até mais Carlos tchau tchau obrigado pela oportunidade tchau a todos tchau 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 Obrigado.